Vai ser terrível A terra vão se abalar Quando Deus a sua ira Sobre esse mundo terramar Então aqueles que não crerem Sua palavra de tristeza vão chorar O anticristo no cenário mundial Vai se manifestar E com toda a crueldade A adoração não mais haverá Pra acabar de completar de vez Esse cenário triste do apocalipse Vai ser terrível Sofrimento sem igual Que até esse tempo ninguém nunca viu Vai ser de amargar Para aqueles que ficarem Depois que a trombeta tocar Vai ser terrível Pode acreditar Mas também não vai adiantar Querer se lamentar Depois que a igreja foi embora Agora o mundo chora Então vão perguntar Cadê aquele povo barulhento? Vão ficar com saudades mais deste momento Aquele que ficou vai dizer Agora é tarde Aquele povo barulhento já está nos aris Cadê aquele povo barulhento? Vão ficar com saudades mais deste momento Aquele que ficou vai dizer Aquele que ficou vai dizer Agora é tarde Aquele povo barulhento já está nos aris Se encontrando com o noivo Se encontrando com o noivo Nas bordas do cordeiro Enquanto aqui na terra é só desespero Se prepara igreja 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 Vai ser terrível Vai ser terrível Sofrimento sem igual Que até esse tempo Ninguém nunca viu Vai se amargar Para aqueles que ficarem Depois que a trombeta tocar Vai ser terrível Pode acreditar Mas também não vai adiantar Querer se lamentar Depois que a igreja foi embora Agora o mundo chora Então vão perguntar Cadê aquele povo barulhento? Vão ficar com saudades mais deste momento Aquele que ficou vai dizer Agora é tarde Aquele povo barulhento já está nos aris Cadê aquele povo barulhento? Vão ficar com saudades mais deste momento Aquele que ficou vai dizer Agora é tarde Aquele povo barulhento já está nos aris Se encontrando com o doivo, nas botas do corteiro Enquanto aqui na terra é só desespero Se prepara a igreja, se prepara a igreja Vai ser terrível